Olá, amigos! Nós estamos na PUC, em Porto Alegre, no 9º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, promovido pela FERGS, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Aqui conosco, Alberto Almeida, que é a palestrante do nosso congresso. Alberto, obrigada por estar aqui conversando conosco. Alegria minha de poder compartilhar experiências e reflexões nesse evento tão magno do Rio Grande do Sul, o 9º Congresso que este Estado promove. Alberto, nós sabemos que você tem um trabalho bastante intenso em defesa da vida, um trabalho com crianças, inclusive numa comunidade carente de Belém. Além do trabalho social, também obras em que você trata da importância da infância, desse período da reencarnação, não é? Então, nós queríamos te ouvir um pouquinho acerca de um assunto que a gente sabe que é polêmico, algumas pessoas defendem, que é a descriminalização do aborto no Brasil. Nós temos percebido que até no próprio movimento espírita, algumas pessoas apresentam teses dizendo que os países onde o aborto foi legalizado ou descriminalizado, o número de casos caiu. Então, uma forma de se proteger para que a mulher não aborte é legalizando. Pela sua experiência, pelo conhecimento que você tem da área médica, é isso mesmo? E, por exemplo, efetivamente, a descriminalização do aborto ensejará um aumento. Porque, por trás da legalidade, há a indústria do aborto. Quando um dos maiores protagonistas da legalidade do aborto nos Estados Unidos, Bernardo Enei Terson, que chefiou a segunda maior clínica de aborto nos Estados Unidos, com mais de 70 mil abortos, estudando o feto através da fetologia, valendo-se dos instrumentos possíveis na época, especialmente a ultrassonografia, ele pôde propor, como denúncia, de que a liga em prol do aborto estava favorável a que o aborto se fizesse porque estava entre as sete empresas mais rentáveis economicamente dentro dos Estados Unidos. Ou seja, o aborto é um negócio porque você faz em minutos, através da sucção, por exemplo, especialmente no início da gravidez. Ele fazia essa denúncia, agora fazendo um movimento contra o aborto. E dizia ele, a despeito da legalidade dos Estados Unidos, está posta em inúmeros estados, e bastava que alguém saísse de um estado para o outro para fazer o aborto, de que toda mulher tinha o direito de poder ver, mediante a imagem de um ultrassom, o que estava no seu ventre. Porque as clínicas, ideologicamente para vender o seu produto, que era a prática do abortamento, diziam que não havia nada, era apenas um pouco de carne, que o ser não estava formado. E quando se revela, através da ultrassonografia, com menos de um mês, o batimento cardíaco, é impossível ficar indiferente. Aliás, quando se olha as células se multiplicando, a partir da célula ovo, duas células, elas uma ao lado da outra, quando se vai fazer os estudos de fertilização, é incrível, porque as duas células, elas como que brilham, estão frenéticas, depois se dividem em quatro, depois em oito, depois em dezesseis, você vê a vida ali pulsante, a palavra é essa, pulsante, estuante. Com menos de trinta dias, um coração começa a bater. No décimo quarto dia, se forma um folículo, que caracteriza a expressão do neurônio, e portanto, o neuroblasto. Então, Morris Ereitersson propunha de que toda mulher devia ter acesso aos exames, para depois postular pelo aborto, que era sonegado pelas clínicas. Penso, portanto, que por trás dessa fábrica de aborto, a maquiagem que se faz nas estatísticas, porque no Brasil, essas estatísticas, elas não são viáveis, elas não são verdadeiras, de que as mulheres morrem, e de que se fazer o aborto diminuiria a mortalidade maternal. Isso não é verdade. Porque no Brasil, as mulheres grávidas morrem, porque não se apresenta atendimento de saúde à gestante, ao pré-natal, não se faz um atendimento digno à mulher gestante, quanto mais a mulher que pretensamente optaria pelo aborto, e o serviço público tinha que atender. Naturalmente que entraria aí, como entra clandestinamente, as fábricas de aborto, porque é muito rentável. Uma vez eu atendi um médico que estava depressivo, e ele era o anestesista de um aborteiro. O aborteiro fez uma viagem para atender a sua mulher num outro estado, e o anestesista, vendo-se procurado pelas mulheres que queriam fazer o aborto, se disponibilizou a fazer o aborto. Ele acompanhava os abortos, ele fez e gostou, porque é rentável, é fácil de fazer o aborto no início da gestação. Se transformou, portanto, numa fábrica de aborto, e depois dele acumular um recurso financeiro muito rentável, montou uma clínica, estabeleceu para o seu filho estudos internacionais no campo da medicina, e queria deixar a clínica para o filho. Mas teve a surpresa, infeliz, de ver o seu filho cometer o assassinato de si próprio, suicidou-se. E este homem, e eu olhando-lhe compassivamente, trazido por um outro filho espírita, que não sabia dessa realidade mais profunda, não detinha a gravidade que envolvia o pai. O pai, diante de mim, dizia, a minha vida, ela está fracassada, porque não tem mais sentido para mim. Depois que o meu filho se suicidou, eu investi todos os meus recursos econômicos na prosperidade do meu filho, e ele se suicidou. E eu pretendo fazer o suicídio. Eu disse, mas como você vai fazer o suicídio? Se a sua parceira tem Alzheimer, com quem ela vai ficar? Ela disse, é simples. Eu ponho ela dentro do carro, e simulo um acidente de carro. Nem a minha filha fica sabendo que foi suicídio. Vocês vejam a engrenagem que envolve a dinâmica espiritual, que naturalmente a academia não tem condições de poder avaliar profundamente. Que são outras tantas interveniências que estão envolvendo o abortamento, que é um crime feito em grupo. Ninguém faz o aborto sozinho. E ninguém fica liberado das consequências físicas, emocionais, psicológicas, sociais e espirituais que o aborto promove. Então, eu penso que a legitimação do aborto é a legitimação do crime. Há uma única circunstância, e que cada vez mais é menor a sua indicação terapêutica, que é quando a mãe corre risco de vida. Quando mais de um profissional protagoniza a indicação do aborto terapêutico para salvar a vida da mãe, quando ela corre risco de vida. Nós vamos parar para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso, Alberto. Porque algumas pessoas dizem que é um direito da mulher sobre o próprio corpo. Daqui a pouquinho a gente volta. Vivemos um momento de transformação. Em todo o mundo, há movimentos pela paz, pelo amor, pela justiça e pela caridade. Todas essas ações vencem dia a dia o egoísmo e o orgulho. Para fazer parte desta mobilização e participar ativamente da mudança que queremos ver no planeta Terra, há muitas maneiras de ajudar. Uma delas pode começar aqui. Convidamos você a se tornar um amigo da Fergis. Com uma colaboração mensal a partir de R$ 25,00, você terá acesso ao canal Fergis TV. São palestras, seminários, e outros conteúdos exclusivos para o seu aperfeiçoamento e enriquecimento moral. Um material para assistir onde, quando e quantas vezes quiser, unindo praticidade e economia financeira. ao aderir ao programa Amigos da Fergis, você terá a oportunidade de promover a fraternidade, a assistência e promoção social espírita e ainda disseminar valores morais positivos. Além de ter acesso aos vídeos da Fergis, você também poderá contar com outros benefícios. Contribua mensalmente com um valor a partir de R$ 100,00 e receba periodicamente em sua casa as edições da revista A Reencarnação e do jornal Diálogo Espírita, juntamente com os lançamentos da editora Francisco Spinelli Fergis. A partir do terceiro mês de adesão, você ainda vai poder frequentar gratuitamente os eventos estaduais e congressos promovidos pela Federação. Faça parte desta grande família e contribua para a manutenção de nossas atividades. Una-se a Fergis, que há quase 100 anos trabalha para a difusão do Espiritismo e a unificação do movimento espírita no Rio Grande do Sul. Jesus é um socorro do céu. Tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens. Estamos de volta falando com Alberto Almeida hoje e o direito à vida. Alberto, conforme conversávamos, um dos argumentos das pessoas que defendem essa descriminalização ou legalização do aborto é o direito que a mulher tem sobre o seu próprio corpo. Inclusive, uma campanha publicitária lançada recentemente, Meu Corpo, Minhas Regras. Como mostrar que, na verdade, nós não estamos falando do corpo da mulher, né? É verdade. Na verdade, nem da mulher é o corpo. É o empréstimo da divindade, à luz do Espiritismo, que faz da mulher uma usufrutuária como um inquilino que habita uma casa. Ela é a administradora do corpo, ela não é dona do seu corpo. Mas, ainda admitindo essa hipótese que ela fosse dona do seu corpo, ela não é dona do embrião. Quando o embrião se forma, a primeira célula que é resultado da junção do espermatozoide com o óvulo, é curioso o que os embriologistas dizem. Aquela célula, ela não precisa mais de nada para desenvolver o ser que será um adulto. apenas da nutrição que a matriz uterina oferece. Só. Ela se desenvolve por si mesma. Ela tem uma carga genética inteiramente própria. Ela, em nenhum momento a mais do que a nutrição, vai precisar da mãe para ter a especificidade, a singularidade e a complexidade que ela vai apresentar no seu processo de desenvolvimento. O desenvolvimento do embrião, ele se dá à revelia da mãe, salvo com o aporte nutricional. Também é verdade que do ponto de vista da genética, quando Jerôme Leroumi, o pai da genética moderna, esteve no Brasil por ocasião da próxima, após a Constituição ser aprovada em 1988, ele disse em Brasília, se um estudante meu não sabe diferenciar uma célula ovo ou zigoto de um ser humano, de um chimpanzé na cadeira de citogenética, ele está reprovado. E dizia ele, quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, nós poderíamos dar a este ser que agora é um zigoto, que é uma célula, nós poderíamos dar uma carteira de identidade internacional, porque ele é um ser inteiramente próprio a despeito da interdependência da mãe. E tanto é verdade de que o embrião não é parte da mãe, que vemos casos em que a mãe sofreu morte cerebral, ou seja, do ponto de vista médico, ela não pode mais ser recuperada, e o embrião continuou, a gestação foi levada a termo na UTI, e o embrião, o feto, nasceu mesmo a mãe já estando morta do ponto de vista neurológico, caracterizando, portanto, de que o embrião, ele tem uma independência vital, e mesmo que a mãe cerebralmente esteja morta, sem possibilidade de reversibilidade, se há um feto, ele tem o direito inalienável de ser assegurado a sua existência, ensejando-lhe que a gestação chegue a termo, e ele possa nascer, caracterizando que são seres diferentes. Do ponto de vista espírita, são dois espíritos que estão interligados, mas um nessa relação de interdependência não é um pedaço do outro, são duas almas que estão circunstancialmente no movimento simbiótico em função da vida biológica, mas não da vida psíquica. Ela já existe antes que o neurônio se faça, porque se fizer uma regressão antes do primeiro mês, nas duas primeiras semanas, você vai ver que já há psiquismo, mesmo que o cérebro ainda não tenha se estabelecido. O que enseja dizer de que é o espírito programador e de que o cérebro é o computador. Nós não podemos confundir o cérebro com o espírito, nem tampouco achar que é o cérebro que modela o pensamento, a emoção, o sentimento e a pessoa, o ego. Não é. É o espírito e a visão reencarnacionista e da terapia de regressão de memória nos enseja e da hipnose nos enseja perceber de que a vida antes do cérebro está formado, caracterizando, portanto, de que o cérebro é uma consequência do espírito e não de que o espírito é um epifenômeno do cérebro. Alberto, um dos argumentos que nós temos ouvido também é com relação à crueldade que se faz ao condenar uma mulher que faz aborto, já que o aborto é crime, previsto por lei até com prisão. Embora nós saibamos que efetivamente a mulher não é presa, mas então disse que é cruel para com essa mulher que ela precisa ser acolhida. Como conciliar isso, esse acolhimento à mulher se ela está praticando um crime? Mesmo nos lugares onde o aborto é legalizado, a mulher se autopunhe, porque é um movimento contra a vida. é interessante se você vai se aproximar de um filhote, de um gato, de um cão, de um tigre, ele avança em você. Eu vejo os pássaros. Quando tem um pássaro maior que se aproxima do seu ninho onde estão os filhotes, o pássaro vai para o enfrentamento do outro pássaro que é muito maior. O animal enfrenta um outro que é muito maior procurando defender a sua cria. é um sentimento, um instinto que nós vamos elaborando ao longo do nosso processo evolutivo. Então, toda mulher, por mais materialista que seja, por mais ideologicamente que ela procure afirmar a sua escolha pautada de que, nos argumentos de que ela é dona do seu corpo, de que ela tem o direito de decidir sobre a sua vida e do ser que está sendo gerado ou que está dentro dela, por maior que seja a sua fala no sentido de defender-se do aborto provocado legal ou não, ela está fazendo um movimento na contramão da maternidade. E isso não se anuncia. São os processos de transtornos mentais, são as culpas inconscientes que se revelam como doenças, às vezes, insidiosas, alcançando a mulher. Dinâmicas obsessivas que surgem e a mulher não dá-se conta disso. não sabe que está relacionada àquele processo em que ela cometeu o delito do aborto porque ela achou que não era delito, mas internamente há uma escuridão, figurativamente falando, psicologicamente falando, dentro do seu inconsciente, o que faz ponte com entidades obsessoras. Uma vez eu atendi uma jovem e ela estava semi-enlouquecida e ela tinha feito quatro abortos e eu pude atendê-la e perceber de que ela estava no seu processo mental, muito atormentada, muito confusa, que aquilo estava relacionado ao aborto. Eu fiz essa investigação, mas ela não tinha a menor consciência de que tinha cometido alguma falha. Ela fez o aborto porque era muito jovem, bonita, transou, a gravidez era inoportuna, circunstância não favorecia, ela fez o aborto sem achar que estava cometendo nenhum crime, ou seja, não havia nenhuma culpa consciente. Mas eu fui para a reunião mediúnica e atendi a entidade e a entidade me dizia, nós vamos levá-la à morte. A entidade, essa que se comunicava, tinha sido abortada mais de uma vez. Ela se comprometeu comigo, então ela rompeu com o compromisso e foi um diálogo longo e por mais de uma reunião, essa moça encontrou do Espiritismo a explicação, associou-se a atividades nobres no campo da assistência social e foi se recompondo e as entidades foram perdendo conexão com ela. Até hoje, eu me comunico com essa jovem no estado em que ela mora. Vez que outra, ela manda aqui acolá uma fala graciosa, de gratidão, por tudo que ela é hoje, quando a família já tinha desistido dela. lá atrás, em função das esquisitices, do comportamento psiquiátrico que ela apresentava e ela fez um movimento de recomeço porque, na verdade, a partir daquele encontro terapêutico e homeopático que fizemos com ela, porque havia um processo obsessivo e insidioso, mesmo ela sem se dar conta de que efetivamente tinha cometido um crime. Bom, nós vamos parar novamente, brevemente, daqui a pouquinho nós retornaremos falando mais sobre a vida com Alberto Almeida. Até já. Tchau. 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 que está na beira de cometer esse delito e que precisa apenas de uma mão que se estenda. Você, pelo amor, desfaz a multidão dos erros que haja perpetrado, evitando assim qualquer consequência mais dramática. Porque se a gente não resolve, inevitavelmente, o amor cede para que a dor compareça fazendo o processo corretivo. Mas nós não precisamos da dor para poder aprender, porque a vida nos ensina de que na dinâmica do progresso o que é importante é aprender. Aprender, inclusive, com os próprios erros. Você falou do Movimento Brasil Sem Aborto, desse grupo ProVida, e nós temos tido conhecimento de inúmeros casos, de inúmeras vidas que esse grupo salva silenciosamente, fazendo um trabalho de formiguinha, de apoio, de amparo a essas mães que se veem nessa situação, inclusive com a existência de um lar em Maringá, que recebe essas mães, que não têm condições, muitas vezes, de levar sozinha a gestação, e que se depois não conseguem realmente ficar com seus filhos, eles são encaminhados para a adoção. Então, a gente vê que para tudo tem saída, né, Alberto? Para todo problema. Para todo problema. O Brasil vive esse momento tão gracioso, no qual o Movimento ProVida toma corpo e avança. Várias instituições se colocam no nosso país defendendo o aborto. Em Brasília, também temos uma instituição que fez sete anos de funcionamento, com várias vidas que pôde salvar, interrompendo o processo de aborto em curso, através das abordagens feitas pelo telefone, pela internet, guardando sigilo e fazendo os encontros e dando suporte para que a pessoa tenha melhores condições para fazer uma escolha mais saudável. Nós podemos nos integrar, ainda que seja uma caminhada em prol da vida, porque nós fazemos alarido, quando as coisas não estão bem, reivindicando nossos direitos. Mas eu vejo as caminhadas dos movimentos em defesa da vida, são tão precárias. As pessoas têm consciência, mas elas são cúmplices do silêncio, da imobilidade. Elas não comparecem, não vão ao encontro daqueles que estão ideologicamente identificados com a vida, porque parece que para elas é um problema já resolvido. Então, ela não força a barra, fazendo pressão popular, a fim de que a nossa casa de leis não venha a ampliar a legalidade do aborto, que no Brasil já é um problema muito grave. Alberto, muito obrigada por esse bate-papo conosco, que Jesus continue abençoando o seu trabalho. A nossa gratidão e um abraço carinhoso a você, que está integrado nessa rede de comunicação e que é convidado neste encontro a valorizar a sua vida e a vida dos outros. Muito obrigada a você que está conosco. Que Deus abençoe a cada um. Obrigada. 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 Obrigada.